Caralho, vai tomar no cu porra, porra, é igrejinha caralho, já te falei, mas produções porra, já sabe porra, quando eu faço carinho nela, o pau bate lá no teto, credo, 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 a loura tem o potencial de deixar meu pau ereto, credo, credo. Quando eu faço carinho nela, o pau bate lá no teto, credo, 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 a preta tem o potencial de deixar meu pau ereto, credo, 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 credo. Que potencial de deixar meu pau ereto, credo, credo. Que potencial de deixar meu pau ereto, que potencial de deixar meu pau ereto. Credo, 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 cred Tente, 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 tente